Tem mais cara aqui, vamos usar outro galera, vamos usar esse aqui, esse aqui é da hora, ó, tô olhando, ó, ele solta a teia, mano, aprendemos o cara ali. Fala galera, eu estou aqui com GTA V novamente e hoje galera, nós estamos aqui com o Morde do Miranha, né galera? O Homem-Aranha é o Miranha, meu irmãozinho, mas hoje galera, como eu falei, a gente está com o Homem-Aranha aqui, já vai deixando o like aí galera, para ajudar, né? E olha só galera, a gente está com o Morde do Homem-Aranha, eu sou o Homem-Aranhazão aí, ó. Uma bota! Homem-Aranha, da hora eu queria mostrar os poderes para vocês, mas, né, eu acho que eu vou ter que resaltar galera, esse gaizão bizarrão. E aí galera, nossa, caraca, o que aconteceu? Beleza galera, bom, eu tive que resetar aqui o jogo, né, mas tudo bem. Mas galera, é, eu não vou poder mostrar o Morde do Gaiz que está todo bugado, como vocês puderem ver, eu buguei o jogo ali. E ó, vamos para a missão aqui galera, a gente vai ficar usando as missões aqui, mostrando os poderes, ó. Chegamos aqui, ó, já tem uns caras aqui, pera, ó, vamos ir na Electric Web galera, olha o que exalto que fica, ó, vamos usar aqui. Toma aí cara. Olha, eu fiquei desresado galera, que legal. Mano, o Iran chegou para causar aqui. Na verdade é eles que começaram, né, eles que chegaram me atirando aqui, eu não cheguei com nada. E aí cara, tá vendo, é o, como é que é, o nome lá é, olha lá que bizarro, olha lá que bizarro, você viu, você viu. Não, não. Nossa, ó, ele é o, é o, o Cinti da Aranha, né. Ah, vai, é mesmo. Beleza, tem mais cara aqui. Vamos a outro galera, vamos a, esse aqui ó, esse aqui é da hora, ó, ó, olha lá. Ó, ó. Ele solta a teia mano, ó, prendemos o cara ali. Fica preso. Boa. Acho que acabou. Não, acabou nada. Toma. Fica preso aí. Boa, conseguimos uma missão galera. Tá com ladrões, ó. Caraca. Meu amigo, vocês viram essa giradinha aí que o Homem-Aranha deu? É claro. Ó, a gente pode ir no prédio mais alto, vamos lá no prédio mais alto galera. Estamos na cidade de Nova York aqui. Mentira. Aí, consegui, consegui. Nossa, eu fui para um outro lugar do mundo aqui. Ele ficou tacando teia aí e o Homem-Aranha fica louco, tá vendo galera? Ele que trabalha tanto que fica louco. Galera. 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 Vamos lá. É incrível como os bugs acontecem. Ó, 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 ó. A gente passou pelo lugar. É ali ó. Nossa, a gente passou pelo lugar e o jogo entendeu que a gente estava no lugar. Como... Tá, é perto. Não é aqui. Nossa, onde é, cara? É ali, ó. O que eu falei? Vai, vai. Ó. Se você conhece a musiquinha, você sabe de onde é. Você teve infância. Mentira. Olha lá, sabia, cara? Ó. O cara estava aqui em cima. Safado. Estava invadindo o prédio aqui. Está invadindo o prédio styling aqui, ó. Que? Está invadindo o prédio styling aqui, ó. Nem existe o prédio. Ou será que não? Nossa, nossa. Caramba. Acabou com todo mundo. E ainda, ó. Vamos fazer o que, galera? Peraí. O que a gente vai fazer? Peraí. Não, 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 aranha. O que você está fazendo? Não. Dois mil anos depois. Olha aí, né, galera? Homem-aranha de moto, hein? Ó. Será que isso vai dar ruim? Será que vai dar ruim? Provavelmente. Não é, cara? Vai. Vai, aranha. Vai. Eu deveria ter espanado lá embaixo, né? Peraí. Deixa eu sair da moto. Sai daí, aranha. Claro que ele sai da moto. Ele entra da moto de novo. Não entra, né? Aranha é burro, meu amigo. Burro. Ó, galera, ó. Tã-tã-tã-tã. Tã-tã-tã-tã-tã-tã. Aranha de moto vira aqui. Mano. Mano, que da hora, velho. Ó, vem aqui, ó. Nesse lugarzinho aqui, ó. E aí, galera? E aí, galera? Ah, tô mal. Foi mal. Pera, pera, pera. Ó, calma. É esse aqui. Quebrar todo mundo. Quebrar todo mundo na foda. A polícia vai vir? Provavelmente. Mas não tô nem aí. A gente tá fazendo bem mesmo. Peraí, 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 peraí. Mas o cara deu? Pera. Manda ele esse aqui. Vamos mandar... Quebra aí. Toma. Quebra aí não, né? Ó. 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 Caraca. O cara parou. O cara congelou. Nossa. Toma. Parado aí, cara. Parado. Eu quero você. Vai. Toma. Aí, toma. Beleza? Acabou com todo mundo? Não? Toma aí. Morreu. Pronto, galera. Ó, até a polícia parou. A gente fez o bem. Tá vendo, galera? Se você faz o bem, ó. O que acontece? A polícia parou de vir atrás da gente. De buenas, meu amigo. De buenas, ó. A gente tá aqui. Peraí, não. Se eu tô falando coisa errada. Aí. Não! Aí, meu amigo. Conseguimos, galera. A gente sai aqui, ó. De boa. De buenas mesmo. E vamos lá pra uma casa, galera. Que eu quero muito ir, ó. Eu quero muito ir pra uma casa. A gente vai dar um corte aí na edição. Mas tudo bem. Então. Vamos lá. Vamos pra essa casa aí que eu quero ir. Dois mil anos depois. Trolley! Música E é com aranha que eu termino esse vídeo, galera. Se vocês gostaram de mais um mod aí, eu tô trazendo muitos mods, como vocês podem ver. E vocês tão gostando pra caramba, né? Então, eu vou tá continuando os mods aí, galera. Então, ó. Olha aí, ó. Tchau, aranhazão. Dá um tchau aí, ó. Será que dá tchau? Não sei. Mas tchau, galera. Tchau, galera. Deixa o like, senão eu vou ir na sua casa. Falou.